Fala, povão! Muito bem! Chegou a hora aqui. Foi meio aos trancos e barrancos para eu conseguir configurar o emulador aqui direito. Eu não sei o que aconteceu que o emulador, o Dolphin ficava abrindo com uma tela preta e não queria iniciar o jogo, tive que trocar o codificador e o pior é que o Dolphin hoje oferece um monte de opções de codificação, mas de qualquer forma eu consegui resolver o problema, então vamos começar aqui o Mega Man X6 No Armor, claro que não vai ser o Collection do Gamecube, que é a principal característica para que a gente tenha tela de loot mais rápida e eu não tenho o Collection do Play L2 fácil, eu já tinha o do Gamecube, então vai nele mesmo. Deixa eu ver, não vamos jogar no Hard, no Extreme, vamos jogar no normal, por motivos de força extremamente maior. Vamos fazer o código da Ultimate Armor? O do 0 é 3x0 e 1xL2, deixa eu ver. Não? Hum... É, aqui não funciona e do X. Tá, do X já tá feito. 3 pra esquerda e 1 pra direita. Pode cortar a historinha, não é o nosso interesse nesse gameplay. E a primeira fase tem que ser jogada com a Falcon, né? Ah, veio com a Ultimate? Ah... Mas não me lembrava que a Ultimate vinha na primeira fase. Ah, Nintendo. Nintendo, Nintendo. Nintendo, desde quando que a gente pula com A e faz dash com X, Nintendo? Ainda bem que é rápido pra trocar os botões aqui. Caramba! O giga ataque... Ah, é. Era pra ser 2xL e 1xL2, que seria o Z aqui, né? Mas não funcionou. Não funcionou o código lá do zero preto. Mas a Ultimate Armor do X tem. É, é a forte armor mais apelona do que nunca, né? Essa primeira fase tem que ser jogada assim mesmo, então vamos logo com a armadura mais ignorante. Muito bem. Peraí. Se eu não estiver enganado, pra... deixa eu ver... É, tá aparecendo o C ali, né? Não adianta apertar o... 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 O R3. Deixa eu ver... Esquerda não, direita não... Ah, direita. Direita. Tem que apertar o analógico direito pra direita pra... Pra escutar ele. Rapaz, esses blocos são... Eles são anti-tiro e anti-gig ataque, meu amigo. Ignorância... Pra quê, né? Como eu não tenho o Dash encostado na parede... O... O X não faz a sequência de espadadas. As fotos dos personagens estão dando uma bugadinha, né? Mas ainda bem que é só isso. Bem, se alguém quiser saber como fazer, ó... Você tem que fazer a espadada e fazer o 2 pra frente e pra Dash, ó. E aí um vai cancelando o outro, ó. E nessa brincadeira, o... Tanto o X quanto o Zero fazem o Dash cancel com a espada. No caso do X não ajuda muito. Ele ajuda mais pra destruir esses blocos aí da primeira fase. Mas com o Zero, meu amigo. O Zero daquele causa dano muito alto. Até com os dois primeiros hits da espadada. Então se você fizer o Dash cancel... Você... Você... Oh! Coberto interessante. Ele não sai da tela! Se for acertado pelo giga ataque... Olha, assim você mata o primeiro chefe mais rápido. O tiro carregado faz ele desaparecer, não tem? Rapaz, eu acho que eu nunca joguei Mega Man X6 com a Ultimate Armor. É sério. Nem na época que eu tinha o... O jogo no Playstation 1. Inclusive foi o meu amigo Fabri que... Que tava trabalhando no centro e viu o Mega Man X6. Falou pra mim, eu fui lá e comprei, não tem? Eu não... Eu não ia muito no centro pra ver lançamentos de Playstation 1 em 2001. E eu fui bancar o peitudão, né? Fui jogar isso aqui pela primeira vez no Nivea Extreme. O que vocês acham que aconteceu? A Maria apanhei como um cachorro. Shinin. Pessoal, fala uma coincidência, né? Esse personagem não só se parece com o Cell do Dragon Ball. Mas ele tem o mesmo dublador. É o mesmo dublador do Cell, então... Não parece ser coincidência, né? Principalmente com esses dois chifres na cabeça. Lembrando que quem fez o Mega Man X6 foi a equipe do Inafune, né? Não foi o próprio, então... É lógico que eles vão pegar referência de onde eles puderem. Mas o X6 é um bom jogo, por mais que tem... Não? É aqui no primeiro slot. Depois a gente usa o terceiro no próximo vídeo. Muito bem. Ah, aqui no Mega Man X6 aparece o relógio, né? No X5 o relógio só aparece no fim do zeramento do jogo. Tá, infelizmente... Tem umas conversas inacreditáveis aqui. E... Um dia eu vou poder ler essas conversas com o seu Mega Man X6 em português. É... E que não podem ser cortadas. Beleza. Nosso objetivo inicial para jogar o modo No Armor aqui no Mega Man X6 é conseguir o Shock Buffer. Dá para pegar ele, mas depois vamos ter que dar um Game Over e é. Vamos na fase do Metal Shark Prayer. O nome dele é Prayer. De... De prece, né? Como se ele fosse um padre, alguma coisa. Lembrando que ele traz os mordos de volta à vida no jogo, então... Impressão minha ou tinha uma falha de Sprite ali atrás? Na tela de entrada. Acho que não, né? Ah, o para baixo do analógico também serve para falar com ele. Tá, estou ganhando vida extra com esses caras que eu vou salvar no caminho. Deixa o robô aí. Eu não sei se isso contava no Mega Man X5 também, mas... Aqui no X6, o booster do X sem armadura é mais forte do que o normal. Ah, mata bicho na hora, não tem? No Hard... No Hard não mata na hora, mas dois tirinhos que você soltar a mais eles... Já vão embora, não tem? E dá para você matar os Nightmares com um tiro carregado. Se você jogar no Easy... Se você jogar no Easy, os Nightmares morrem com um tiro. Um tiro normal. E como não vai ter 50 blocos no caminho... Já vai ficar bem mais fácil essa fase. Quero saber porque que esse Reploid para ser salvo está imune ao... A... O compressor. Beleza. É que você joga no normal. Oh... O jogo realmente fica mais fácil, né? Bem mais fácil. O Extreme desse jogo aqui é ridículo, cara. Eu sempre joguei no Extreme. Mas eu compreendo que o nível de dificuldade é... Ah, não acredito. Que marcazão. Eu fiz a espadada e o X não andou. Por isso que a fase do compressor... É, eles não vão virar Nightmare Souls de novo, né? Não vai ter essa mamata de farm de Nightmare numa fase só. Ainda bem que no normal os inimigos viram itens, né? Já facilita bastante. Uh! Tiro pegou de raspão. Eu prefiro tomar dano do que perder a vida. É, faz sentido. Que estranho. Aquele Nightmare ali não virou... Ele não liberou Nightmare Souls. Ah! É, nem os Metal são imunes ao... Ao... A compresa. Mas... Os Replodes são. Aqui eu acho que tem um Nightmare, né? Não? Nenhum? Ah, então beleza. É só dar um pulo bem... Bem dado aqui que já dá para passar. Beleza. Agora... Aqui está o nosso Shock Buffer. E... Estamos com 9 vidas. Não tem como voltar e não tem como pular esse buraco. Então... Pegamos o Shock Buffer e eu vou pausar a gravação até dar um Game Over Yeah aqui. Um segundinho. Muito bem. Game Over Yeah. Vamos retornar para a tela de... Seleção de... Perço de chefes. Vou ver... Resgate... Os resgatados, né? Apareceu ali. Rapaz, eu salvei quantos? Esse toche aí foi o último, né? Ele que está com... Vamos salvar, por favor. Até apareceu... Pelo menos aqui no Mega Man X6, diferente do... Do X5, né? Que você tem que contar com a sorte. É... E você tem que fazer escolhas de o que você vai ganhar. Aqui você desbloqueia todas as habilidades. Mas... Nós ainda não temos... Nós ainda não temos energia suficiente para poder equipar. O choque... O maravilhoso choque buffer. Então... Onde que... Nós vamos ter que ir no Commander e a Mark, que é a fase que dá para passar tranquilo. E depois... Depois nós vamos no... Nós vamos no Infinity Mijinion. Para desbloquear o... O... Ah não, aquela parte branca era assim mesmo, né? Nós vamos no Infinity Mijinion para ir pela rota secundária. Para matar o máximo de Nightmare que a gente conseguir. E depois... É... Salvar o Zero. E vamos ver se pelo menos assim a gente desbloqueia o primeiro slotzinho de habilidade lá. Para colocar o... 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 O Shock Buffer. Muito bem. Vamos falar sério? Para que pegar armadura nesse... Nesse gameplay, né? Então vamos fazer... Vamos repetir o meu feito do Mega Man X3. Gameplay clássico do Mega Man X3. Para quem não sabe... Eu conversei com o Dr. Light na fase do Volt Catfish e não peguei a armadura. Depois fiquei perguntando por que eu estava sem ela. Você vê que até quando os caras fazem um jogo praticamente não canônico, mesmo que seja considerado canônico, né? Se não foi feito pelo Inafune lá, a gente não podia considerar. O jogo ainda tem tria sonora boa. Até porque... A tanto faz, né, cara? Se o jogo é canônico ou não, se você contratar os artistas profissionais, eles vão ter que fazer música boa. Um bom exemplo é que, por exemplo, o Mega Man X11 veio mais bem feito do que o Mighty No. 9. Aí não tem como negar. Acho que não tem como subir aqui agora, né? É, ele veio melhor. Mas a trilha sonora do Mighty No. 9 foi feita para a equipe do Mega Man Clássico. Pelo menos alguns deles. Mas o resultado é que a música do Mighty No. 9 é melhor do que a do Mega Man X11. Cara, eu mal me lembro direito das músicas do Mega Man X11. A única música de lá que eu ainda me lembro é a do Blastman. Eu gosto daquela música do Blastman. Mas agora, Mighty No. 9, porra, quase todas as músicas ali eu ainda me lembro e gosto delas. Eu sempre tive a sensação de que o teto normal dessa fase aqui é espinho também, não tem? Sério? Ah, que sempre foi... Esse... Esse pedaço desse cenário aqui, ele é uma referência aos Mega Man X11 antigos, né? É o lugar onde você tem que dar um pulo de confiança. Porque você não tá vendo nada. E aí? 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 Míoto? Vamos lá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legal que eu tô ouvindo o barulhinho das músicas só do lado direito do fone Nossa, os meus tiros engolem os tiros dele Nossa, cara, o comando e armário é fraco demais mesmo, hein Quase dá pra matar o cara sem sair do lugar Tá, pegamos mais habilidades, mas não vai adiantar nada por enquanto, só vamos ter no máximo um slot Ainda bem que não vai aparecer o dínamo se intrometendo Aquilo era meio chato, deixa eu ver, não, ainda não Rapaz Cara, eu até queria vir aqui na fase do Shield Sheldon, mas passar ele, cara Nas condições que eu tô sem nenhum tanque Meio difícil, hein, meio difícil, só um pouquinho difícil Vai ter que ser aqui, né, pra salvar o zero lá Só que essa fase vai ser infernal, vamos lá Sem o choque buffer aqui, mano Infinite Mijinho, ou Bujãozinho Voador, segundo o QNTV Mas depois ele corrige pra Butijãozinho Voador Apesar de que que é o correto, bujão ou butijão? Porque eu acho que depende da região do país, né Os dois devem estar certos, afinal das contas Bem, eu gosto de passar correndo como se não tivesse amanhã, mas Matar os Nightmares vai ajudar, né Na verdade, um dos motivos que a gente tá tendo que fazer isso aqui é matar os Nightmares Ih, rapaz, já deu o efeito do Nightmare na fase? Não era pra só acontecer no começo da fase? Ah, me estorvaram Tá bom Vai ter mais alguns caras pra salvar aqui Opa Essa jogada foi rápida, mas foi acidental Não tem como salvar aquele cara agora, né Será que... Ah, perdi aquele Nightmare ali O engraçado é que dá pra você destruir Dá pra você destruir aqueles canhões que estão te seguindo Mas é meio difícil Normalmente eu conseguia me jogar na parede embaixo e escapar Ai, caramba O cara apertar o B Apertar o B e o X Sem esbarrar no... Não, não Obrigado, Megami-X6 Você e suas armadilhas de morte instantânea Obrigado, obrigado Apertar o B e o X Sem você acidentalmente esbarrar no A Apesar de que esse problema não vai acontecer sem a armadura, né Sai pra lá Caramba, eu pulei sem dash Foi esse aí que eu perdi e foi, né Ah, não acredito nisso Ah Isso que eu tô jogando normal, hein Caramba, mano Eu só quero juntar os Nightmare Peraí, a gente dá A gente tem como ver a quantidade aqui, não dá? 400? Com quanto que a gente libera? Ah, eu tô esquecendo disso, rapaz A vida de dentro vai ajudar bastante Olha só Peraí, dá pra destruir os blocos? Não, era o inimigo normal, né É, até que ele causou um dano bom Não sei calcular se com a espadada eu arrancaria mais Tá, tira isso aí Tá mais estorvando do que ajudando Oh Oh Que isso? Que pulo foi esse? Eu pulei totalmente consciente, cara Eu não soltei o botão de pulo, não Aff, Maria Vai jogar isso? É uma boa ideia, Ketinho Jogar Mega Man X6 sem armadura Nunca Nunca questionei essa ótima ideia É É, a espadada arranca mais vida Vai seguindo aquele Caramba Eu tô errando o pulo mesmo, hein Não Rapaz, eu tô achando que Usando aquele bloco ali Eu posso salvar aquele cara Vocês perceberam? Acho que dá pra pular alto bastante Pra salvar aquele Repload ali Ih, rapaz Eu tô realmente cortando O controle tá cortando a força do pulo Quem fez essa fase aqui tava de brincadeira Ai, o Nightmare tô me seguindo aqui Ih, eu vou morrer, eu vou morrer Ah, dá sim, rapaz Ai, caramba, esse raio É o pior de tudo que a gente tem vida pra caramba Pra perder nessa fase, né Na verdade não tem game over nesse jogo É, o Curiri vai estar na capa Vocês já estão ligados, né Ah Nossa, eu me pegou em cheio Ah, consegui Nossa, voltou o vídeo pra caramba Não Achei que ia morrer Ainda bem Que você demora pra se preparar, rapaz Terminamos a primeira etapa Vai Joga sem armadura É uma ótima ideia Essa armadura aqui eu vou ter que pegar, né Essa aqui eu vou ter que pegar Senão eu perco o coração A não ser que dê pra fazer um pulo Se você tiver o dash no ar Se você tiver o dash no ar Você passa sem pegar a armadura Beleza Agora vai ser um show de mortes aqui Pra gente tentar salvar o máximo de repostos Não exagera, né Eu tô jogando pelo digital, cara Vem pra cá Eu quero Eu quero ser o Nightmare Soul Não, não Ah, e perdi o Nightmare Soul ali Beleza Ready? Opa Eu espero Tem um Reploid ali Que a gente não pode perder Não sei nem se a habilidade dele é realmente boa Não tem problema, amigo Não tem problema Aqui a gente tá morrendo mais que o Kuriri o Zero juntos Não salvei aquele do meio Nossa Aquele que ficou aquela hora lá deve ter ido, né Não tem problema É só o Shock Buffer A verdadeira importância desse gameplay aqui É o Shock Buffer Bem, agora Não Agora eu quero pegar os Nightmare Souls Cara Aqui não é nem a Alien que tá enchendo o saco É o próprio X Caramba Ah Eu tinha que ter decorado a posição ali das barrinhas, cara Alguém lá da empresa Falou lá Rapaz, o Inafune nem usou direito essas Essas barrinhas aqui no Mega Man X5 Vamos usar isso direito aqui no X6 Não Ai Esse aqui já foi perdido Ah, esses dois também Muito bem Quanto que eu já tenho? 448 Tá bom E já tem Repload perdido 448 448 Juntos de Mordidas Isso é óbvio Você está listo? Juntos de Mordidas Existe, você está listo? Tchau, tchau. Cara, essa pra mim é muita rouboleira. O cara dá uma espadada. O cara dá uma espadada que solta uma mini lâmina. Eu tô tentando soltar o pulo forte e não tá saindo. Ah, tá. Quando eu tava perto do teto ali, eu nem saia o pulo forte na parede. Esse aí já é o controle. A gente tá passando por tudo isso só pra tentar equipar o Shock Buffer, cara. Pro gameplay começar. Não tem dublagem, né? O X lá. Zero! Zero! Nossa, veio um monte de habilidade, rapaz. Ele é o Z Saber Plus. O Zero voltou. Não liberou? Ah, não, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Não, isso aqui é o Master Cyber. E agora, cara, quem que a gente vai passar pra desbloquear? Cara, na jogada de preparação, eu me lembro de ter conseguido o primeiro slot. Eu acho que eu devo ter conseguido pegar todos os Nightmare Souls no caminho, né? Aí... Eu vim aqui na fase do Metal Shark Player pra passar ele. E, cara, tem uma parte em que não dá pra passar. Com o X e a armadura, eu vou ter que atrair o Nightmare e ficar tomando dano dele. Até conseguir passar por um pedacinho do cenário, porque tem espeto no chão. Cês tão ligados, né? Um pouco antes do final. É uma parte que, sem um dash no ar, meu amigo, beira o impossível passar por lá. Então, eu não faço nem ideia de como que eu vou passar aquele lugar. Caras, eu vou finalizar aqui. E aí, no próximo vídeo, vamos ver que fase que nós vamos passar pra poder juntar os Nightmare Souls que tão faltando. e conseguir equipar o Shock Buffer pra finalmente começar pra valer esse gameplay aqui. Vamos ver que chefe que eu vou ter que ir. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já tão aí na tela. Valeu, povão. Fui.